Olá, estou aqui participando da ISPO Europa 2019, na cidade de Copenhague, na Dinamarca. Meu nome é Roberto Viana, sou consultor médico regulatório de um núcleo de diretrizes médicas. O tema oficial esse ano é a revolução digital no sistema de saúde. Independente desse tema ser central, é onisciente e onipresente em todas as sessões, o papel da avaliação das tecnologias em saúde. No Brasil, nós vivemos hoje um momento de revisão para o rol de procedimentos mínimos para 2021 e é necessário reforçar a necessidade da avaliação de tecnologia em saúde. Está mais do que provado em outras realidades que as incorporações acríticas são ruins, principalmente para o beneficiário, o segurado, o paciente. Aqui na Europa existem evidências de que mais de 38% das drogas utilizadas para o tratamento do câncer não são baseadas em evidências. É necessário que todas as ferramentas utilizadas para a avaliação de tecnologia em saúde possam ser utilizadas em benefício do paciente. As operadoras de saúde têm interesse e necessidade de oferecer o melhor para o seu segurado e beneficiário dentro de critérios de avaliação de tecnologia em saúde para que, ao longo do tempo, dados de vida real possam ser incorporados para o benefício desse paciente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto